Serviços de aterro, escavação, abertura de valas e tanques e Márcio Terraplanagem. Márcio Terraplanagem atende a indústria, o comércio e também particulares. Márcio Terraplanagem conta com máquinas e equipamentos, além de uma equipe altamente profissional para execução dos serviços de demolição, nivelamento de terrenos e muito mais. Márcio Terraplanagem tem aluguel de máquinas de pequeno e grande porte, caçambas e equipamentos para que a sua obra não pare. Demolição e remoção de entulhos é com Márcio Terraplanagem. Tratoescavadeiras, tratores de esteira, motoniveladora e outras máquinas pesadas é Márcio Terraplanagem. Só quem tem máquinas e equipamentos, uma excelente equipe de profissionais e tradição consegue prestar o melhor serviço para a sua obra. Márcio Terraplanagem, aqui o resultado final é o melhor. Em Joinville, telefone 3437-2820 e WhatsApp 99984-6479. Tá? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto